O capítulo 6 do 2º Livro de Reis é uma nova demonstração do maravilhoso poder de Deus agindo por meio de seu servo Eliseu. O capítulo apresenta três histórias, o milagre do machado que flutuou, a história de como Deus livrou Eliseu do exército sírio em Dotã e a primeira parte da intervenção divina para livrar Samaria do cerco do exército sírio. A primeira história mostra a disposição de Deus em nos ajudar, mesmo nos assuntos mais simples da vida. Um dos filhos dos profetas, que estava trabalhando na coleta de madeira para o projeto de construção de suas instalações, deixou por acidente o machado cair nas águas do Jordão. No versículo 6, o jovem mostra seu desespero diante do fato ao dizer que a ferramenta era emprestada. Imediatamente, Eliseu alivia sua preocupação ao fazer o machado flutuar ao jogar um graveto na água. Diante de uma situação que, pela nossa perspectiva, poderia ser pequena demais, Eliseu mostrou a mesma preocupação que Deus mostra quando passamos por situações semelhantes. Quando, por exemplo, documentos são perdidos, quando você perde o ônibus para chegar a tempo ao trabalho, ou diante de qualquer situação, situação do dia a dia que causa algum nível de aflição, Deus está disposto a ajudar, ajudar você a lidar com a situação e mostrar seu amor e poder por meio de uma solução totalmente inesperada. Mas Deus não quer somente ajudar nas coisas diárias da vida. Quando enfrentamos problemas que parecem insuperáveis e nossa vida está em jogo, O capítulo de hoje nos lembra que, quando Deus está do nosso lado, não temos nada a temer. A história diz que o rei da Síria enviou um exército para a cidade de Dotã para se encarregar de Eliseu, que era o responsável de que todas as informações de inteligência militar síria chegassem aos ouvidos do rei de Israel. Ao perceber que estavam rodeados por inimigos, o servo de Eliseu exclama, Ai, meu Senhor, o que faremos? Da mesma forma, muitos de nós desmaiamos quando enfrentamos situações que, humanamente, são impossíveis de solucionar. A resposta de Eliseu é uma poderosa mensagem para nós. E pede a Deus que permita que o moço veja com os olhos da fé o que estava invisível e à vista comum. Amigos, Deus provê seu poder para nos ajudar a enfrentar os ataques do inimigo. Você não precisa temer. O capítulo termina com a situação desesperada do povo de Israel diante de uma nova invasão síria. Diante de uma situação totalmente desesperadora, o rei procura a ajuda do profeta de Deus. Com frequência, em nossa experiência cristã, nós buscamos ajuda somente quando a situação chega ao seu limite. Somente quando não vemos solução, aí nos lembramos de que Deus está atento para nos ajudar quando precisarmos. Meu querido amigo e minha querida amiga, lembre-se de que o mesmo Deus que ajudou o jovem profeta a recuperar seu machado é o mesmo Deus que enviou o seu exército de anjos para defender Eliseu e quer ajudar você a enfrentar seus desafios de hoje. Não espere até chegar a uma situação desesperadora para ir a ele. Não. O Senhor está com você e Ele quer ficar com você em suas atividades de hoje. Ótimo dia!